É importante conversar sobre classificação de Copa do Nordeste, mas também é importante analisar outros fatores. E a gente vai fazer isso depois da vinheta. Bom dia pra você aí, ligado no canal João Bahia na quinta-feira, véspera de feriado. Vou pedir aí que você esteja chegando junto comigo pra poder deixar um like importante. O like é importante, a inscrição é importante, ativar o sininho mais ainda, inscrever-se é fundamental. Então, compartilhe, faz essas coisas aí. Porque o Bahia foi derrotado depois de dez jogos, nove triunfos e um empate. O Bahia perdeu. O Sub-20 do Bahia perdeu. 4x0 pro Botafogo da Paraíba, onde não nos levava a campo algum e a nada. É importante falar sobre isso. É importante falar também que o resultado eliminou vitória da Bahia da competição. E eu vi muito na rede social dizendo, Que ridículo o Bahia que perdeu para o Botafogo para não enfrentar o Vitória. Que ridículo o Bahia que blá 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 e seus fricotes. Isso pra mim tem muita cara de choro. De verdade. Porque o Bahia se classificou há algum tempo, né? E a gente lembra que em alguns outros momentos o Vitória também fez o mesmo para poder eliminar o Bahia. E era o Vitória correndo do Bahia? O Vitória fez isso... Quando o Vitória se classificou com um empate, sete empates e uma derrota. Era lindo isso. A competição não servia. Né? E aí a gente fica parando pra pensar. Poxa, 4x0 pro Botafogo da Paraíba. Né? Onde o Vitória joga em Cariacica. Pra poder tentar rebaixar o Bahia. Onde a Copa do Nordeste, contra o mesmo 13, eliminou o Bahia. Campo Grande, como diria muitos aí, está de portas abertas. O Caboclo também está de portas abertas pra poder te receber. E ver o seu choro. Torcedor rubro-negro. Eu não tenho, sinceramente... É... Não tenho nota de pesar nenhum. Ninguém mandou você não ganhar seus jogos. Ninguém não mandou você ser incompetente. Ninguém mandou você mandar time misto. Ninguém mandou você ser insuficiente. Ninguém mandou a sua incompetência ali premiar com a desclassificação. O Bahia segue treinando pra poder jogar o Bavi do dia 31 com força máxima. E tentar mostrar ao Vitória que as coisas são de outra maneira. Patético é o Vitória que manda time sub-17 em 2010 pra eliminar o Bahia. Patético é o Vitória que é pequenininho. Patético é o Vitória que não consegue vencer os seus jogos e coloca no Bahia a responsabilidade pelo seu fracasso. Falando de sub-20, o sub-20 jogou contra um time mais experiente, mais encorpado, com poucas valências técnicas, mas com muita vontade. E o time sub-20 do Bahia não demonstrou vontade suficiente pra vencer o Botafogo. Ah, mas era pra vencer? Não. Sincero e honestamente, não. Das duas vezes que esse time sub-20 foi mandado à prova, ele perdeu miseravelmente em duas competições onde ele poderia perder. E ambas de goleada. O pênalti cometido por Daniel no final do jogo me mostra muito e fala muito comigo, enquanto torcedor, que o Bahia tava ali pra cumprir tabela. E tomou 4x0, a sua maior goleada frente ao Botafogo da Paraíba, pra cumprir tabela. Mas vamos falar sobre o que realmente interessa. O Bahia vai ter aí uma final pra disputar contra a equipe do Vitória no domingo. Mas, no dia, entre o dia 10 e 11 de abril, que está próximo, teremos as quartas de final da Copa do Nordeste. Onde o Bahia enfrenta o Náutico na Fonte Nova e pega o vencedor de CRB e Botafogo que se enfrentam em Alagoas. Por uma vaga na semifinal, esse confronto será também na Fonte Nova. E aí, o Sport Ceará duelam e pode ter clássico rei com Fortaleza passando pelo alto, conseguindo essa proeza. Mas a gente não pode confiar muito no Fortaleza. Então, as quartas de final estão definidas e o caminho pra semifinal é muito claro, muito manifesto. E aí, o Bahia vai precisar jogar tudo o que sabe, meus amigos. Tudo o que sabe pra poder chegar e vencer o Náutico, que não anda bem nas pernas. Pra poder chegar à semifinal e jogar contra a CRB ou Botafogo. E aí, com o Botafogo, se o Botafogo passar o CRB, ter a sua revanche. E contra o CRB, confirmar o triunfo que houve na primeira fase lá nas Alagoas, no Bahia. Tem plenas condições em chegar a mais uma final de Copa do Nordeste. Isso, pra mim, não é novidade alguma. Sabe o que é que me pilha? Me pilha é ter a questão sobre a Libra, que pagou dinheiro ao Bahia. A Globo pagou 60 milhões de luvas pelo contrato da Libra. Informação que traz detalhada o FBI. Bahia cite dinheiro na conta do esquadrão. A Globo pagou esse valor referente ao brasileiro de 25 a 29. O valor estava previsto no acordo entre a Libra e a Globo, assinado em março desse ano. A Libra é composta por alguns times, dentre eles Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Vitória e além de alguns clubes da Série B, com a possibilidade de entrada do Corinthians. O valor de 600 milhões distribuídos aos clubes da Libra equivale a metade do primeiro ano de contrato da Libra com a Globo. Então, a gente tem aí esse montante de dinheiro entrando que a SAF é uma maravilha e vai fazer a SAF do Bahia lucrar ainda mais e vai fazer o Bahia trazer outros jogadores e esperemos aí, ansiosos, essa janela de abril, porque o Bahia nessa janela de abril deverá trazer de dois a três nomes aí para reforçar sua equipe. Levando em consideração que a informação do HB Santos ontem, o Santos classificou-se para a final do Paulista batendo o Red Bull Bragantino com o gol do Joaquim, que Joaquim está descartado a vida dele ao Bahia, segundo o Henrique do canal HB Santos. O Santos aceita negociar por 13 milhões de euros, entre 10 e 13 milhões de euros, o jogador, e ele, conforme foi informado a vento e poupa, não virá para o Esquadrão de Aço de Momento. Então, é isso. Eu espero que a gente tenha atingido você de alguma maneira. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, compartilhar muito, inscrever-se, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações e trazer mais pessoas para conhecer esse conteúdo. Muito obrigado. O nome do Peixe Apinote. Eu fui. Tchau, tchau.